Jornal da CBN 16 de junho de 2017 E além da reportagem Que nós trouxemos, do comentário que nós ouvimos Agora há pouco do Coni e do Chechel Muito legal, nós temos também Um cordel que foi produzido Especialmente para a CBN Para essa data, e a gente volta A ouvir um trecho do cordel Quando o sol Abriu as asas Quando a lua Abriu os lábios Quando o céu abriu as portas E os anjos Seus alfarrábios Ariando sua suna Como o vôo da graúna Desceu ao seio Dos sábios Com sua aura de príncipe Nasceu dentro de um esquema de paredes Feito rochas Na terra da borborema Vendo o mar rugindo a frente E o sertão com o sol mais quente Escrevendo seu poema Seu pai Antevendo os fatos Fitou-lhe o olho mais sério Porém o destino humano Tem sombra Luz e mistério Aquele pai não veria Que o menino Criaria seu reino Como império Pelo Rio de Janeiro Pelo Rio de Janeiro Na capital do estado Ariando teve o pai Brutalmente assassinado No mau destino Sua seta Encarcerou o poeta Deixou seu peito Fechado Vaga a família A procura Deixando Taperuá Sua cidade encantada Que sempre o perseguirá Pois foi lá Que certo dia Ele viu Uma cantoria E a onça Maracajá Também na antiga terra Encontrou um menestrel Que fez sua iniciação Nos folhetos de cordel No encontro com os mamulengos Ariando viu seus dengos Esculpidos Com cinzel Indo morar no Recife Por onde a cultura Emana Ariando teve a alma Tecida como cigana Vestida em trajes Tão finos Como os botões Nordestinos Celebrando A vida Humana Não deixe passar Esta sexta-feira Sem ouvir O cordel Em comemoração Aos 90 anos Do nascimento de Ariano Suassuna Escrito pelo poeta Paraibano Aderaldo Luciano Especialmente aqui Para a CBN Está lá em cbn.com.br Nove horas Vinte e sete minutos Chegou a hora De sintonizar A Rádio Sucupira Eu vou dar uma coletiva Para denunciar ao mundo A trama Supercibenta De espionagem Que pediu Absolutamente intolerável Inaceitável Que o presidente da república De forma criminosa Urge Um aparelho de estado Para perseguir um juiz Que quer cumprir A sua função Nós não aceitamos isso A gente A gente Sucupira Primeiramente É preciso esclarecer Que o prefeito Nunca teve conhecimento Das atividades Espionistas De seu secretário Minhas amigas E amigos Desde o início De meu governo Tenho insistido Que observemos Os princípios Fundamentais De independência E harmonia Impostos pela Constituição Federal Nas democracias modernas Nenhum poder Impõe sua vontade Ao outro Segundamente Fique bem claro Também Não interfiro Nem permito A interferência Indevida De um poder Sobre o outro Em hipótese alguma Nenhuma intermissão Foi Ou será consentida Terceiramente É preciso Alertar o povo Dessa cidade O estado Democrático De direito Não admite Que as instituições Públicas E seus responsáveis Cometam ilegalidades Sob qualquer Justificativa Ou motivo Na democracia A arbitrariedade Tem nome Chama-se Ilegalidade O caminho Que conduz Da justiça Aos justiceiros É o mesmo Caminho trágico Que conduz Da democracia A ditadura Não permitirei Que o Brasil Trilhe esse caminho E numa democracia A voz do povo É capuarmente A voz de Deus E os profetas Do apocalipse Da oposição Digam Que sucupiram A esta beira Do caos Eu vos digo Que esse caotismo Só está No pensamento Dei Não tem clima Para as reformas Andarem O Brasil vai parar Porque o Temer Vai querer só salvar Sua pele O senhor sabe Que tudo Que está acontecendo Agora Nesse município É manipulado Por uma rede De espiões Já estou começando Até a desconfiar De quem? De sua excelência As falas do bem amado Que você acabou de ouvir Foram cedidas pelo acervo Da TV Globo Texto de Dias Gomes Interpretação de Paulo Gacindo Edição de Edmilson Fernandes E Cláudio Antônio Participaram deste jornal da CBN Gabriel Medina Guilherme Dogo Juliana Calzin Juliana Prado Pascoal Júnior E Cássia Godoy Apresentação Milton Jung Um bom dia para você Aproveite muito bem Esta sexta-feira E também o seu fim de semana Eu volto Segunda-feira Jornal da CBN 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 Jornal da CBN